A Record contratou Silvio Luiz para ser o narrador oficial do Campeonato Paulista do ano que vem. A gente vai contar tudo, mas antes deixa aquele like aqui e se inscreve no canal para dar aquela força para a gente. Gosta do nosso conteúdo? Seja membro. Por menos de R$ 5,00 por mês, você vai ter uns benefícios extras e dá uma ajuda muito legal para a gente. Mas vamos lá. A Record, que comprou o Campeonato Paulista, está montando sua equipe para transmitir o Campeonato. E segundo o site Notícias da TV, a Record contratou Silvio Luiz, ele mesmo, olho no lance. Grande narrador da TV brasileira, histórico narrador da TV brasileira, com passagens por quase todas as emissoras. Silvio Luiz fez história na transmissão de futebol no Brasil. Agora ele é o novo contratado da Record e vai narrar o Campeonato Paulista na emissora da Barra Funda. Silvio Luiz teve como último emprego a Rede TV, onde estava transmitindo alguns campeonatos que a emissora mostrou nos últimos anos, como Série B, Campeonato Italiano, Campeonato Inglês, por aí vai. Nos últimos anos, a Rede TV não vinha mostrando nenhum campeonato de futebol, o que ocasionou a dispensa do funcionário. Outro contratado bastante conhecido do público é ele, Márcio Canuto, muito conhecido por cobrir Copa do Mundo no meio da torcida na TV Globo e o Carnaval também, em São Paulo. Márcio Canuto era considerado um dos repórteres mais carismáticos do Brasil e se destacou por seus memes em vários momentos nas suas coberturas. Tem um outro ex-Globo também, como contratado, que é o Renato Marciglia, que é comentarista de arbitragem, ele que é ex-árbitro e já esteve no grupo Globo também. A Record vai mostrar o Campeonato Paulista a partir do ano que vem na TV aberta, a HBO Max e o YouTube vão mostrar no streaming. Ainda não se sabe se vai ter transmissão na TV fechada ou em algum serviço de IP e IPV, mas por enquanto as informações são essas. A Record também transmite, hoje, transmitiu agora há pouco, o sorteio do Campeonato Paulista dentro do Balanço Geral de São Paulo. E vai mostrar no que vem 16 jogos do campeonato, incluindo semifinais e finais. Essas são as informações do momento. Deixe aquele like, se inscreve e se você gosta do nosso conteúdo, seja membro. Custa menos de R$ 5,00 por mês. Por hoje é só, até mais!